Vamos ler de novo esse sonho? Bora! Comente aí, estamos ao vivo? Ela sonhou com tapurus abaixo da unha do pai. A unha sonhou com o tapuru abaixo da minha unha. Ela dizendo, do meu dedão no pé direito. Esse dedão do pé direito representa a mãe, né? É. E o tapuru está ligado a problemas financeiros, saúde. E depois eu vi a meu pai com ratos marrom. Ratos ladrão, né? Ladrão marrom. E grande, que achou no seu quintal. O quintal é passado. Esses ratos marrom, grandes, pode ser... Será que é um feitiço que fizeram para o seu pai? Mas se fizeram feito isso para o seu pai, pegou na sua mãe. Porque o dedo do pé, lado direito, o dedão é a mãe. A unha é a mãe. Então, você ora para a sua mãe. O tapuru pode ser problemas financeiros, espirituais ou físicos. Doenças. Então, esse sonho é horrível. Repreenda esse sonho e não aceite ele. Veja aí no nosso canal, como evitar o sonho ruim acontecer. Joilson de Assis. Como evitar que o sonho ruim aconteça. Joilson de Assis. Não vai acontecer. Em nome de Jesus. Não vai acontecer. Pelo poder do Espírito Santo. E você tem os rituais lá que eu ensino. Não vai acontecer. Eu repreendo este sonho. Não vai. Não vai. Não vai acontecer. Não vai. Não vai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não vai. Em nome de Jesus, Senhor. Todo sonho ruim está repreendido. Aí você vai repreender. E não vai acontecer. Porque pode evitar. Veja aí no canal. Como evitar que o sonho ruim aconteça. Aparece três vídeos. Dois mais antigos e um mais novo. Esse mais novo eu detalho bastante. Tá? É. Ok. Vamos para outro sonho. Obrigado, tá? Por comentar seu sonho.